E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, nesse dia lindo de sol aqui em Limeira e vim mostrar pra você o quê? Tracker! Tracker e hoje tô gravando a versão LT, o melhor custo-benefício pra você que quer comprar esse carro e pra você PCD também, porque esse carro tem isenção de PI e um generoso bônus de montadora da Chevrolet. Tá interessado em conhecer tudo? Então não se esquece, já deixa o seu joinha no vídeo, compartilha pras pessoas acessarem também esse conteúdo e assiste o vídeo depois da vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa. Isenção de IPVA, ICMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Olha só, gente. 2020, a Chevrolet inovou. Trouxe um SUV de entrada pra concorrer aí com as montadoras que estavam arrebentando de venda, vendendo SUV. Ela até tinha um, né? Tinha o Tracker antigo, mas era o mexicano. Não era tão interessante, não competia muito bem com as concorrentes de mercado. Pronto, deixa eu dar um aviso pra você. Tô na beira da rodovia, filma ali, amor, aqui em Limeira. Então você pode tá ouvindo um barulho de caminhão. Por conta disso, não se incomode, tá bom? Ela trouxe o Tracker e o Tracker veio emprestando muita coisa do seu irmão menor, que foi o lançamento em 2019, o Onix. Como motorização, plataforma, o interior muito parecido. E o carro se tornou tão interessante, tão interessante, que virou logo de cara líder de vendas. Quando lançou, lançou pro PCD a R$ 55 mil com todas as isenções. Eu não sei se você lembra aquele alvoroço de venda, fila, gente reclamando e tal. Hoje ela tá disponível. Tem a versão LT, que eu acho que é mais interessante, essa que eu vou mostrar. Tem a versão Lite, que é um pouco mais pelada, eu já não acho que é interessante por conta de R$ 3, R$ 4 mil de diferença. Essa é a versão que eu vou mostrar pra você. Tem uma poeirinha no capu aqui, não se incomode, é um carro de pátio. Já começo agradecendo também aqui, Automec de Limeira, gerente Rodrigo que forneceu o carro pra gente estar filmando. E também pra você que quer comprar, procura aqui o vendedor Gustavo, muito atencioso, tá bom? Na frente dela, começa pelo capu, bem vincado. A gente percebe essas linhas aqui, que dão um ar de agressividade. Quando eu era vendedor da Chevrolet, Chevrolet me explicou que as dobras do capu, esses vincos, trazem um reforço pro aço, o aço se torna mais rígido, né? Não é aquela folha lisa, que também traz aí uma questão de aerodinâmica. E vale falar pra vocês, a frente dela é bem aerodinâmica para um SUV. Abaixo do capu, a gente tem o farol, que já nessa versão LT é um farol com projetor de luz, luz alógena, né? Luz amarela. O farol alto, a seta. E ele tem aqui o que chamou a atenção de série, desde a entrada da versão mais simples manual, o DRL. Olha o caminhão passando. É tudo pra ajudar na filmagem hoje. O para-choque também, bem bonito, com bastante curva, com bastante detalhe, né? Essa parte cromada aqui na frente da LT, com o logo da Chevrolet. Tem gente que diz que a nova Montana vem com uma frente bem parecida com essa daqui. Se vier, a Chevrolet acertou. Porque eu acho a frente do Tracker bonita. Você acha, amor, bonita a frente? Olha o dedinho dela ali, acha a frente bonita também. Mas será que é só isso? Vamos ver pelo lado. Pela lateral do carro, você vê toda a dimensão dela. Ficou um carro interessante pra ser chamado de SUV. Um SUV urbano, mas que tá dentro aí das medidas dos seus concorrentes. Uma boa altura de solo, tem a receitinha da SUV, que é mudurando a caixa de roda, que vem dessa parte juntando no para-choque traseiro, e rack de teto. Na versão LT, você tem o retrovisor na cor do carro e a maçaneta também, que aliás, tem chave presencial, aquela que você se aproxima e consegue abrir sem precisar ficar destravando. Uma coisa que muda na Chevrolet é não tem seta no retrovisor. A seta eles colocaram na coluna do paralama aqui, que eu acho até, eu gosto da seta aqui na coluna do paralama. Uma coisa que esse carro tem é roda aro 16 polegadas, nessa versão é prata, tá bom? Freio a disco na dianteira, freio a tambor na traseira, suspensão independente na dianteira, barra de torção na traseira. Tamanho interessante, o rack de teto é preto, tá? Pra combinar com a moldura na caixa de rodas, o design dela é bonito, né? E a traseira desse carro, é bonita? Eu acho. Uma traseira grande, larga, né? Imponente. A lanterna traseira tá numa altura interessante, não é uma lanterna baixa, tá acima da altura da cintura, traz uma visibilidade melhor. Repetidor de seta, tem também aqui um aerofólio traseiro e anteninha ali do tipo convencional. Não sei se com a poeira dá pra você ver, mas ele tem o desembaçador traseiro e o limpador traseiro também. O logo da Chevrolet e o nome do carro. Esse carro aqui tem a inscrição LT aqui mostrando que a versão que é, né? Hoje em dia eu sempre falo nos vídeos, tem muito carro que não coloca mais a versão e tem aqui a inscrição turbo. Você consegue abrir a porta, a tampa do porta-malas através do botãozinho aqui, tá? E aqui, ó, tem uma câmera de ré. Então esse carro ele tem câmera e tem sensor aqui no para-choque que dá pra você ver também. O porta-malas, dá uma olhadinha aqui, amor, porta-malas. Iluminado, todo revestido de plástico, plástico e carpete, tem o tapete do carro aqui e o porta-malas tá aparecendo aqui embaixo a medida dele. Então você tem duas opções de litragem, né? O pneu temporário ali, você deixa assim pra você colocar uma carga e não forçar tantas costas ou você pode diminuir aqui, ó. Ele fica um porta-malas maior, mais espaçoso, mais volumoso pra você que quer guardar itens maiores. fora isso também tem esse suporte aqui em cima. Ó, uma coisa legal que tem nesse carro aqui, se você precisa, vem aqui pertinho, se você precisa colocar alguma coisa mais comprida aqui dentro, ele é um banco bipartido. Então você puxa essa alavanquinha aqui, ó, e já consegue deitar um banco ou deitar todos os bancos, daí você tem um espaço maior pra colocar itens, carregar. Sei lá o que você vai carregar aqui, mas cabe. Você levou uma multa e não sabe o que fazer? Procure a Só Mutas. É uma empresa especializada em recurso de multas e também defesa de autuação. Pra você que tem CNH nova, pra você que tem CNH especial e foi autuado indevidamente, procure a Só Mutas que dentro da lei vai te ajudar a recorrer nessa multa que você levou, seja por lei seca, recurso administrativo, no que for, a Só Mutas pode te ajudar. Manda uma mensagem para eles. E quando você abre o cofre do motor, o que você encontra? Um bom acabamento. Pintura aqui na parte interna do motor bem feita, manta acústica, né, mas parece que falta alguma coisa. O motor é bem pequenininho, né, dá uma olhadinha aqui de perto, olha só como sobra. Por quê? Porque esse motor é um motor novo da Chevrolet, é um motor 1.0 de 3 cilindros que te oferece 116 cavalos de potência e 16 quilos de torque. Dá para você ver a turbina aqui, ó, a turbina fica exposta aqui, essa daqui é a turbina, né, fica exposta aqui, o motor, eu sinto falta daquela proteçãozinha plástica, eu sempre falo, ô Chevrolet, bota uma proteçãozinha plástica porque fica os fios expostos aqui, eu acho feio, mas não deixa de ser um motor muito competente. Hoje, se eu não me engano, tá, ela é o SUV mais econômico do mercado, é, esse powertrain aqui foi conhecido, né, o explosivo lançamento da Chevrolet, é um motor muito bom, 3 cilindros, né, passa uma certa vibração para quem dirige, você percebe que é 3 cilindros, mas tem um índice de economia muito interessante. Falando em economia, vamos para ir aqui no vidro, deixa eu só tirar aqui, eu já colo ali, tinha uma etiqueta na frente da Cegonha, vem aqui, vem aqui pertinho, quilometragem no etanol, 7.7 na cidade, 9.5 na rodovia, na gasolina, 11.2, 13.4 na rodovia, então ela é sim, o SUV mais econômico do mercado, é, caminhão, vai atrapalhar minha filmagem, bastante espaço aqui, né, para quem vai mexer, e tal, não falta espaço, motor pequenininho, frente bonita, acabamento ok, ok. Agora vamos partir para dentro do carro, vamos começar falando do acabamento da porta, plástico duro nessa parte aqui, de boa qualidade, você não percebe rebarba, nenhum parafuso amostra, tem uma proteção do parafuso aqui, aqui nós temos o puxador prata, que combina com esse detalhezinho aqui, isso daqui é tudo em plástico duro, mas aqui, ó, é um emborrachado, um soft touch, toda essa parte aqui, com esse detalhezinho, né, essa textura diferente, vamos dizer assim, é emborrachada, e aqui embaixo volta a ser plástico, com alto-falante, e espaço para porta-copos, ela tem o vidro elétrico, tem um azinho aqui, que é o automático, com um one touch, em todos os vidros, trava dos vidros, e aqui escondidinho, o retrovisor elétrico, o acabamento, é bem interessante, mostrar o banco, o banco você sabe, é o banco em tecido, na versão LT, com acabamento bem bonito, eu sempre vejo, parece que é jeans, né, mas não é, um acabamento, um tecido bonito, linhas azuis, você tem aqui, o ajuste de altura do assento, né, que você consegue baixar aqui, e o ajuste de altura, do encosto traseiro, por esse lado, nós encontramos, a saída, de ar-condicionado, nada de botão aqui, a Chevrolet, não põe nada de botão aqui, e aqui, um texturazinha, soft touch, vamos entrar no carro, para ver o restante, e olha só, temos, o tracker, no interior, design bonito, desse carro, esse design, que eu participei do lançamento, eu trabalhava na Chevrolet, nessa época, eu me surpreendi, muito bonito, gosto bastante, lembra muito, o Onix, a linha nova da GM, mas é diferente, ela tem suas características próprias, a gente tem aqui, o volante, com ajuste, de altura, e de profundidade, então ele tem os dois tipos de ajuste, tá bom, o volante, lembra também, essa nova geração da GM, com três raios aqui, esse raio vazado, central, no volante, temos, os controles, que eu vou mostrar, depois, detalhadamente, para você, a hora que eu for mostrar, o painel, mas a construção do carro, é bem interessante, plástico duro aqui em cima, em toda essa parte, com bom acabamento, vale lembrar, falar que o painel de plástico, hoje não é demérito, todo o painel, basicamente, de quase todo o carro, é plástico, o que diferencia, é o material utilizado, e o acabamento do carro, esse daqui, tem um bom acabamento, deixa eu tirar o óculos, para falar com vocês agora, que eu coloquei ela na sombra aqui, aqui embaixo, nós temos, essa textura, você consegue pegar na câmera, essa textura amor, vocês estão, está pegando, uma texturazinha, aqui no painel, que ela é, levemente, emborrachada, não chega a ser, como um da Toyota, que você enfia o dedo aqui, mas você percebe, que ela é emborrachada, ela não é um plástico duro, como aqui em cima, multimídia, MyLink, aqui no centro, de 8 polegadas, multimídia bacana, com Wi-Fi, gente, olha só, tem até o nome da rede aqui, esse carro, ele tem Wi-Fi nativo, então você não precisa, compartilhar o seu Wi-Fi, para o carro, o carro compartilha o dele, para você, com planos exclusivos, tem o sistema OnStar, que você consegue acessar, por aqui, ou pelo teto aqui, tem um botãozinho do OnStar, sistema de telemática, de segurança da Chevrolet, Android Auto, e Apple CarPlay, sem frio, tem botões digitais, e botões físicos, porque eu acho isso maravilhoso, tá bom? Aqui embaixo, nós temos a saída do ar-condicionado, em uma moldura prata, que moldura também, a saída dos dois lados, e também o painel aqui, e aqui, nada basicamente, pisca alerta, controle de estabilidade de tração, e trava das portas, tá conseguindo filmar bem? O ar-condicionado, analógico, tem um botãozinho aqui, que você consegue ver a velocidade, tô deixando o ar ligado já, porque hoje tá aquele falso dia frio, a gente sai de blusa, mas a gente fica no sol filmando, daqui a pouco dá aquele calorão, Então, é isso aqui que a gente tem, porta-luvas, iluminado, porta-luvas simples, mas tem iluminação, ponto positivo pra Chevrolet, retrovisor, olha só que coisa, a gente sai daqui de baixo, daqui pra cima, retrovisor convencional, com a aletinha aqui, pra você tirar o foco da luz traseira, do seu olho, e aqui nós temos, espelhinho, sem iluminação, mas para todo mundo, luz aqui, vamos mostrar um pouco melhor, no painel do carro, como eu havia dito, esse daqui é o volante do carro, né, aqui nós temos, o piloto automático, que você consegue, ligar e desativar, por aqui, ó, quando você aperta aqui, liga ali no farol, você consegue, regular a velocidade, e aqui também, o limitador de velocidade, que ele limita a velocidade do carro, para você não ultrapassá-la, e aqui os controles de atendimento, de telefone, e também, da multimídia, para você trocar de sintonia, trocar sua música do Spotify, o que você estiver ouvindo, nós temos aqui também, o comutador do farol, ó, está vendo o modo alto, por quê? Porque ele tem sensor crepuscular, esse carro aqui, ele tem o sensor crepuscular, já na versão LT, e aqui o menu, do computador de bordo, vale a pena lembrar para vocês, e mostrar para vocês, é aqui o menu do computador de bordo, e o computador de bordo, lembra muito, o computador de bordo do Onix, e também do Cruze LT, no caso, o meu carro tem um computador parecido, com esse daqui, tá? Você consegue, mudar tudo por aqui, colocar velocímetro, todas essas informações, e também tem um botãozinho aqui, que você consegue confirmar, o que você quer. No painel, computador de bordo, alerta de cinto de segurança, para quem está atrás, a quilometragem, esse carro já está muito rodado, está com 5 km rodados, combustível aqui, é digital, aqui nós temos o RPM, o RPM analógico, e o velocímetro analógico, mas também tem a opção, do velocímetro digital, se você assim quiser, ele tem as molduras aqui, de duas molduras pratas, para combinar com a saída, do ar condicionado, e também a seta, ali em cima, é bem resolvido, esse painel, é bonito, não tem nada, de invenção, miraculosa, uma full digital tela, mas, entrega tudo, o que você precisa. vale lembrar, esse carro aqui, ele é nota máxima em segurança, ele tem controle de estabilidade de tração, seis airbags, então você vê que, até aqui em cima, tem escrito airbag aqui em cima, tem do outro lado, airbag para todo lado, aqui embaixo, uma saída USB, uma tomada 12 volts, e um porta objetos aqui, grandão, espaçoso, mas não é em plástico emborrachado, câmbio da Chevrolet, automático, de seis velocidades, onde você, simplesmente, aperta o botão, e puxa para cá, modo drive, e você consegue fazer a troca de marcha, se você quiser manual, pelo borboletinho, que tem aqui do lado, o botãozinho sobe e desce, modo reduzida, para você ter uma força maior, low, mais rotação, seria semelhante ao modo esporte, dois porta-copes, freio de mão aqui, e aqui também tem um porta-objetos, grandão, que ele não é, ele não vai para frente, ele só abre aqui, tá? Esse é o porta-objetos, vou ver agora, na parte traseira, se o carro agrada a minha esposa. E agora, nesse momento, vamos lá conhecer o banco de trás, para você que tem família, sem porquê, é importantíssimo isso, né? O que você achou, amor? Com certeza, o espaço é fantástico, em relação ao espaço, olha só, eu sentada aqui, super longe do banco da frente, bem espaçoso, em relação aos outros, os outros dois ocupantes, né? Cabe três pessoas normais aí? Cabe, cabe três pessoas normais, cinto de três pontos, para todo mundo, o encosto sobe do meio, a gente tem visto bastante, o encosto sobe do meio, sim, é banco de tecido, Pega a câmera, mostra aí, o que você gostou aí. Aqui, é plástico, é tudo plástico, diferente da frente, tem para abrir o vidro, tem um porta-copos aqui embaixo, o túnel central, não é alto, é um túnel central melhorzinho, deixa eu só virar a câmera, não tem saída de ar, mas tem duas saídas USB aqui, para você estar conectando o celular, tem alça de teto, para os ocupantes aqui atrás, e também tem a luz. Bacana, tem um bom conforto, para quem vai atrás então, tem sim, tem um bom conforto. Legal. Como eu sei que nenhum de vocês, aí, compra carro sem falar com a esposa, aqui na frente, para falar se o carro, a gente compraria ou não, eu trago minha esposa, não adianta você falar assim, não, aqui decide em casa sou eu, seu nariz que você decide, você decide se você obedece, ou você apanha, essa é a escolha que você tem. Então, o que você acha amor, você teria esse carro aqui? Teria, teria sim. É uma SUV bacana, o espaço, uma coisa que a gente, sempre se preocupa, é com o espaço, porque, eu estou um pouquinho, acima do peso, pouca coisa, dá para vocês perceberem, dois dias sem comer, já de hoje em dia, e minha esposa, ela é uma mulher alta, ela está gata, está maravilhosa, e nós somos grandes, nossa família, nossos filhos, são grandes, então a gente precisa, num carro espaçoso. Ah, mas eu também tenho pavor, de vai viajar, tem que ir coisa no pé, tem que ir coisa, porque não cabe dentro, não, eu gosto de tranquilidade. E sabe aquele dia, que você está meio brigado, com a patroa, daí você não quer ficar muito perto, você não quer? Você fica assim, tem um bom espaço, só encosto de braço, para um só, não dá para os dois. Mas é do motorista, então ela não tem que pôr a mão aqui, o banco traseiro, é um bom espaço, tem um espaço também. Você viu o espaço entre eles? Ah, tem Isofix e TopTagger, lá atrás que eu não falei. Isofix e TopTagger, para você que tem bebê, que é por cadeirão, tem um bom nível de segurança, seis airbags, frontais laterais de cortina, então, para você que quer um carro família, é um carro legal. Bom espaço de porta-malas, não é o maior, mas também não é o menor, para a gente daria de boa, esse porta-malas aqui. A questão é o preço, se você concordar em pagar o que a Chevrolet está pedindo, esse carro aqui, aqui na Automec, tem a pronta entrega, você pode vir aqui e comprar ele. Se você é PCD, no link da descrição, tem aí o preço do carro, e o desconto. Se eu não me engano, dá mais de 12%, quase 13% de desconto total, você tem isenção de P&M, mais um bônus legal da Chevrolet, e mais de 16 mil reais de desconto. Para quem é PCD, tem uma bela vantagem para comprar esse carro, tá bom? E o que você fala no final? Você é o Nelson, eu sou o Adai. Tchau. Tchau.